Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Aqui aparece três vezes todos os homens. Quer ver? Pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos. Fala para rezar pelas autoridades. Afim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda piedade e dignidade. Estamos às vésperas das eleições. E essa leitura nos fala de rezar pelos que governam. Sabe quem é que governava quando São Paulo escreveu essa carta? Ouviram falar num tal de Nero. Um cara bem doido. Bem louco. Que pôs fogo em Roma e jogou a culpa nos cristãos. Um fake news. E começou a acender tochas humanas. Punha uma pessoa num pau amarrada com betume e punha fogo. E iluminava as ruas de Roma e iluminava as ruas de Roma de cristãos. Tochas vivas. Era para esse cara que eles rezavam. Tá bom, mas olha que interessante. Qual a finalidade da autoridade? A fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena. Porque Deus ama a comunhão, o bem-estar, a dignidade e serena com toda piedade e dignidade. Sabe o que é a piedade? A piedade, euzebeia em grego. A piedade é a síntese da vida religiosa e moral. Isso é a piedade. A autoridade deve ajudar a criar um clima onde se respeite a vida religiosa e moral. Porque é isso que faz uma nação digna. E não um bando de bárbaros. Por isso, uma leitura maravilhosa, irmãos, para o nosso discernimento. Quem que pode ter condições de que a gente possa, nós e todos os homens, ter uma vida com piedade e dignidade. Mas aqui é interessante porque fala Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus que se entregou em resgate por todos. E lá em cima falava Súplicas, ações de graças por todos os homens. Todos. Deus não exclui e não divide também entre bons e maus. A oração. E por que antes de tudo? Porque, irmãos, Paulo sabe que ele é um administrador, que ele não é dono. Por isso, ele se apoia em Deus. A oração é apoiar-se em Deus. A oração é escutar a Deus. A oração é perguntar Senhor, o que queres de mim? A oração é dizer Senhor, me dá tua sabedoria para que eu tenha discernimento e faça as escolhas certas na minha vida. Senhor, me ajuda a amar as pessoas como o Senhor me ama a respeitá-las como o Senhor me respeita a ter misericórdia dos outros como o Senhor tem misericórdia de mim. Para isso serve a oração, irmãos. E fala em português, parece que é tudo a mesma coisa. Preces, orações e súplicas. Mas são três palavras em grego diferentes. E ações de graças. Sabe qual é a palavra grega de ações de graças? Eucaristia. Antes de tudo dar graças reconhecer que Deus que a vida me vem de Deus que só Deus, irmãos pode nos ensinar a viver que a sabedoria vem de Deus não vem dos homens não vem da ciência não vem da técnica pode ser muito boa mas ela não cria comunhão amor ela não nos leva para as moradas eternas por isso antes de tudo recomendo que se façam orações preces e súplicas uma palavra maravilhosa, irmãos aquele que reza que se apoia em Deus enfrenta todas as dificuldades a cruz fica leve fica suave para quem reza e Deus nos ajuda em tudo começa recomendando a oração e termina dizendo quero portanto que em todo lugar os homens façam a oração erguendo mãos santas sem ira e sem discussões ou sem contendas Deus Deus só escuta a oração do pacífico daquele que tem as mãos puras quem tem as mãos sujas de sangue quem tem um coração cheio de ódio de divisão de rancor de julgamento a oração dele bate no teto e volta não atravessa as nuvens o céu Deus escuta a oração do inocente escutou a oração de Cristo pai perdoa-lhes não sabem o que fazem ele estava oferecendo as suas dores a sua humilhação ele é o pobre ele é o pobre por excelência louvai o senhor que eleva os pobres Cristo irmãos olha o que antífona do evangelho Jesus Cristo sendo rico porque Deus se fez pobre se fez homem carne por amor para que sua pobreza nos enriquecesse você conhece uma pobreza que enriquece? a pobreza de Cristo a humildade de Cristo a misericórdia de Cristo o amor de Cristo a mansidão de Cristo nos enriquecesse por isso irmãos alegremos-nos bendigamos o senhor que que nos ama tanto e que nos ajuda em todas as nossas tribulações